Na TVI 24 começa já a seguir o discurso direto numa emissão dedicada às novas regras de cálculo do IMI. Lançamos a análise com a Ana Cristina Silva, consultora, aliás, da Ordem dos Contabilistas Certificados. Boa tarde. Esta é uma medida que foi anunciada em agosto, quando está tudo a banhos. É verdade, foi publicada em Diário da República uma alteração ao IMI que vai se refletir, em muitos casos não já, mas no futuro, uma alteração do valor patrimonial dos imóveis. Portanto, na maioria dos casos vai significar um aumento do IMI. O que é que as pessoas podem fazer? Neste momento, se calhar ainda é prematuro fazer simulações, mas dar um tempo de atualizar os coeficientes e depois fazer simulações no Portal das Finanças para antecipar, para verificar, digamos, a alteração do valor patrimonial tributário. E depois estará sempre a ser notificado aos contribuintes. E aí convém sempre ler a cartinha que as finanças enviam, no sentido de ver os meios de defesa. E esta reavaliação será feita em que período, o expectável? As matrizes têm um prazo em que ficam constantes, o valor fica constante, o valor patrimonial, durante três anos. Portanto, à medida que for passando o tempo, os imóveis vão sendo avaliados. Portanto, no limite de que a três anos teremos os imóveis avaliados já, segundo todos, segundo estas novas regras. Muito bem, agradeço a sua presença aqui no Jornal da UMA. A nossa convidada vai continuar a analisar este tema, mas com a Paula Magalhães já a seguir na TVI 24. É o fim do Jornal da UMA. Boa tarde, até amanhã. O Jornal da UMA